De uns tempos para cá, a gente já vem percebendo que muitos pequenos e médios empresários já têm a noção clara que para ter resultado mais efetivo, precisam organizar a sua empresa e criar um planejamento. E aí vem a grande questão, tá bom, eu faço internamente ou eu busco ajuda? Muitos pequenos e médios empresários não possuem equipe ou pessoas internas com visão e experiência para criar um planejamento. Dentro desse cenário, é fundamental você buscar uma ajuda e buscar alguém que tenha experiência, uma empresa, um bom parceiro que te ajude a construir esse plano e que depois, de feito o plano, ele também possa ser um braço operacional, principalmente nas questões de marketing, de vendas e comunicação. Na questão de marketing, as coisas estão mais complexas, com a entrada das mídias digitais, com as entradas das ferramentas de automações de marketing, sem dúvida nenhuma é preciso ter um apoio qualificado para que você tenha resultado nas suas atividades e tenha uma mensuração clara da ação que você está fazendo, do investimento que está sendo feito e que retorno você está obtendo. Então, cada vez mais é importante ter um apoio de empresa qualificada, de um bom parceiro, para ajudar a você que já tem uma boa noção, que precisa de planejamento, mas precisa saber como maximizar esses resultados no seu negócio. Bom, se você quer saber mais, está com mais alguma dúvida, quer que a gente se aprofunde, manda uma mensagem para a gente, vai ser um prazer responder a sua questão. Até mais!